E com vocês, tá eu de novo aqui pra gente continuar esse estudo E tá polêmico, hein? Tem pessoas aí que estão se incomodando com o nosso estudo Mas tudo bem, vamos mais uma vez se retratar Bom dia a todos vocês que estão acompanhando o canal do DRM Esse aí é o quarto vídeo do livro Lucifer, o primeiro anjo Agora nós vamos falar daquela luta, a primeira luta que Lucifer teve com o Terron Ele que falou para o Criador, fez juros e promessas para o Criador Ele agora iria lutar por dois anjos que ficaram retidos por Terron Vamos ler essa história aqui agora, tá pessoal? Antes nós vamos sempre falar pra você o seguinte O Marcelo Hipólito, gente, ele sempre explicando pra você Ele era um romancista, uma pessoa que escrevia contos Naturalmente o que ele tirou ele leu de algum lugar E paralelo a essa história aí, eu tô lendo também o Apócrifo Agora é Apócrifo, tá mesmo? De Melquisedeque Gênesis E depois eu vou ler pra todos vocês, uns dois ou três vídeos, né? Eu vou ler, deixa eu pegar aqui pra todos vocês Eu vou ler esse livro aqui O outro Apócrifo, que tem gente que fala que é Apócrifo Não, porque tem Apócrifo O outro Apócrifo, são três linhas de pensamento sobre Terron A primeira do Marcelo, que diz que o Criador retirou de dentro dele A segunda do Pits Sofia, que fala que foi um acidente A Sofia jogou uma energia que resvalou na Pits E criou, perdão, e criou uma sombra E o terceiro O que muita gente tá usando aí Veja bem, que é tudo a mesma coisa A embalagem é mesma Mas a descrição É quase a mesma, né? De qualquer forma Tudo quem criou foi Yahu Tudo Tudo, segundo o meu entender Tudo quem criou foi o Criador Ele é o Criador Mas vamos Vamos dar as teses Pra vocês pensarem, gente Porque não tem só essa, não Tem mais ainda Eu só tô falando só um pouco pra vocês Eu só tô comentando só a pontinha do iceberg É por isso que tem muita gente, pessoal Que elas deixam de acreditar em Yahu Ou deixam de acreditar em Deus Ou deixam de acreditar em um ser superior Porque às vezes elas leem E aí, às vezes, no sistema religioso Quando eu era pastor, eu falava isso Quando você lê muito Você acaba perdendo a fé Porque são várias hipóteses Gente A única coisa que eu falo pra vocês E porque eu falo pra vocês É porque eu tive um Eu tive um contato com o Yahu E com o Yahu Através do meu sonho Agora, se você quiser acreditar Beleza Como tem muitas pessoas Que tiveram contato através do sonho Yahu fala através do sonho das pessoas É a única forma que ele vai falar contigo Não é usando uma pessoa Não Ele vai falar com você diretamente No teu sonho Ele não manda recado Ele vai mostrar pra você Por exemplo, hoje Hoje eu estava orando duas horas da manhã Eu acordo Eu desperto duas horas da manhã Então eu estava fazendo a minha oração Que a gente sempre faz Por todas as pessoas Pelo mundo Pelos meus amigos Pelos meus inimigos Por aquelas pessoas Que acham também que eu sou inimigo E Eu peguei ali A Bíblia Lá no segundo crônico O primeiro crônico Às 17 Que fala do rei Davi Que fala do coração Yahu disse pra mim claramente Que ele escolhe as pessoas Então ele nos escolheu Agora Eu só estou aqui Fazendo o que ele pediu Falando E explicando pra vocês Então nós já lemos já Que Lúcifer foi o anjo Araúto Nós já lemos já Que da criação de Terron Segundo aí O Marcelo Hipólito Agora nós vamos ler Sobre a patrulha Que quando O O Samael Soube que Dois de seus anjos Olha o desespero dele Estava preso Nas garras de Terron Ele foi lutar contra Terron Ele nem percebeu Que Terron Tinha Poderes maiores do que o dele Vamos ler Vamos ler a história E depois a gente vai desenrolar Nossa ideia aí Tá bom Vamos lá pra história Na beira Aqui ó Tá escrito aqui ó Na beira do universo físico Samael Avistou a patrulha Que ia enviar a frente Ele mandou que retornasse ao primeiro céu Mesmo desejando segui-lo Eles deram meia volta e partiram Eu vou fazer um vídeo Falando sobre os céus Vou mostrar pra você No livro Os Filhos do Éden Falando sobre os céus Aí você vai ter uma dimensão exata Desse vídeo aqui agora Vamos seguir aí pessoal Vamos seguir E Samael penetrou no universo Experimentando o prazer indescritível De retornar à forma corpórea Entretanto Não dispunha de tempo Para aproveitar as sensações físicas Ele avançou E encontrou o que considerava o seu maculado Por uma imensa névoa negra Que espalhava sobre um dos continentes do hemisfério sul Ele entrou em um lugar Que em um dos continentes Tinha uma névoa negra Cegado pela cólera Samael mergulhou Entre as ácidas nuvens De cinza escura E ao despontar através dela Ele deparou-se com um ambiente Devastado Que lhe arrancou lágrimas Onde houveram a planície esverdejante Agazarra toda sorte de animais Agora se via apenas desolação e poeira O solo estava estéreo Rochoso Quebradiço Enormes vulcão erguia-se Ameaçadores por todos os lados Suas borrachas horrendas Cuspindo rios de lava Colunas de valores tóxicos Colunas de valores tóxicos Que impregnavam o ar E o odor da morte Naquele lugar maldito Os raios do sol Não ousavam penetrar Aquela era sem dúvida A morada das trevas E o cemitério da criação Samael avançou cautelosamente De voo curto De uma encosta de um vulcão para outra O mais sorrateiramente possível E ainda assim Cada curva Cada encosta que alcançava Pareceria a última Pois a besta estaria espreitando Pronta para dar o bote e devorá-la Infelizmente Felizmente Contudo Samael não foi avistado Antes de localizar o monstro O gigante sombrinho Descansava Enroscado sobre si mesmo Ocupando preguiçosamente Num vale inteiro Com o seu nojento corpo escamoso Que aparece uma Uma serpente Tá pessoal Muito grande O único sinal do movimento Que a besta emitia Vinha de seu Descomunal cabeça Aberta De sua cabeça Alerta Pescutando na direção Oposta a Samael Com receio de que o inimigo Capitasse o som Das suas asas Samael Prosseguiu caminhando Seus pés angélicos Tocavam o descalço solo De pedras soltas Com tamanha leveza Que elas nem se moviam Cuidadoso atingiu O cume Careca de uma montanha Escavada entre dois vulcões E ocultou-se atrás Da maior da rocha Que encontrou De onde estava Sua visão Era a mais nítida O que fazia A besta permanecer Ainda maior E mais terrível Sua sombra Opessora Caía Pesadamente Sobre Samael Ele Experimentou Um forte Impulso De correr Dali Para esconder-se Na mais profunda Das cavernas Ou simplesmente gritar Para que a besta Desse o fim Ao seu tormento Porém Mais Porém Mais forte Provou-se A vontade Do primogênito Ele aguentou Firme Diante do Ror maligno Que se oferecia Na frente Samael percebeu Que o monstro Fazia gestos Ameaçadores Com a cabeça E em seguida Ria-se Em meios Gruídos Medonhos Que fazia Vamos para a página Que fazia Gelar A espinha Inicialmente Ele chegou A perguntar-se Se a besta Estava louca Pois Nada Via Onde Ela Pois Nada Via Onde Ela Dirigiu O olhar Foi quando Samael Percebeu Uma estreita Fenda No sopé De um vulcão Forçando os olhos Ele vislumbrou Os dois anjos Ele encontrou Os dois anjos O Natanael E o Camael Fugindo No interior Sufocante Da fenda Camael Apresentava Cortes e Inchaços Pelo corpo Ele está falando Que o anjo Tem corpo Não tem Tá pessoal Isso é uma história Tá Ele está contando Uma história E Natanael Parecia em melhores Condições Contudo Ambos Estavam visivelmente Abalados Diante da tortura Que o mero olhar Do inimigo Provocara Esse foi o primeiro Encontro De Lúcifer Com o Terron E Samael Começou A divisar Um plano De ataque Quando a besta Impertigou Farejando Desconfiado Do ar Percebeu A presença De Lúcifer E tudo Aconteceu De forma Tão rápida Que Natanael Precisou Reconstruir Mentalmente Cena De que Transcorreu Diante dos Seus olhos Para poder Compreendê-la A cauda Da besta Atigiu A montanha Entre dois Vocões Ao norte Do vale Com tamanha Força Que arrancou Do chão A montanha Inteira Voou Para além Do horizonte Olha como O poder É grande Desse terror Dessa Dessa força Do mal Indo cair No oceano Do outro lado Do mundo No lugar Da montanha Restou As densas Nuvens De poeira Que ao assentar Revelou Samael Pairando No ar Desafiador Tendo escapado Por um triz Do repentino Ataque Do inimigo A qual Babava De ódio Irracional Então ele estava Com ódio De Lúcifer Veja bem Que o Terron Ou a força Do mal Tinha ódio De Lúcifer Aí já Para tu ver Como é que o cara Estava em mal lençóis Ele estava Ele perdeu Depois a graça Do pai Eu li lá No livro Depois você vai ver Que ele vai perder O amor do pai Lá na frente Porque no livro A origem do universo Melquisedeque Gênesis Já tinha contado E não contou Essa parte aí Em detalhe Já nesse livro Está contando em detalhe Por isso que você tem Que ver os dois Para você Se dimensionar Aí o Lúcifer Ele ainda não Tinha sido Perdido a graça Do pai Aqui está contando Correquente De qualidade O que aconteceu O passo a passo Que aconteceu Veja Gamael Disse Nathanael Estupefado O mestre Lúcifer Ele veio Nos salvar Então os dois anjos Ele cumpriu O que Yarrow Prometeu Para ele Para ele cuidar Dos irmãos dele Cuidar da hoxa dele Ele ser um líder Ele ser um Guerreiro E assim Assim a gente vê Nesses filmes De guerra Dos norte-americanos Lá de Hollywood Você sempre vê Que tem sempre Um resgate De Vietnã Tem sempre um Um plano de resgate Para os que estão presos Inclusive O Vietnã Foi um dos mais Que mais rendeu Bilheteria Os Estados Unidos Porque toda vez A gente via Sempre tinha alguém Preso lá no meio Foi uma surra Que os Estados Unidos Tomou em uma guerra Uma guerra Foi contra os Vietcongues Eles jogavam As bombas De incendiário Nas florestas Queimavam tudo Só que Os vietnamitas Cavavam túneis E ficavam Embaixo da terra Por isso Gente Que A gente vai lendo Vai começando a entender Por isso que O super-homem Foi criado Nos Estados Unidos Você sabe disso Ele foi criado Para dar uma moral Para os soldados Americanos E para o povo Americano E hoje tu vê Que o super-homem Já não é mais tão super Assim Ele foi criado Por esse motivo E foi criado Também nos moldes De Adão Então assim Os norte-americanos Tem muita coisa A ver Com a besta Que a besta Ela é inteligente Ela parou De ser irracional A besta parou De ser aquele Brutamonte Atacado Agora ela usa Despertise A besta usa De inteligência Por exemplo Vou dar sempre O exemplo da gente Você acha que A besta vai botar Alguém Alguém de fora Para me atacar Não Não vai botar Ninguém de fora Vai botar Meus irmãos Que estão perto de mim Que falam a mesma coisa Que eu falo Para me atacar A besta sempre vai fazer isso Veja que eu estou Acusando A besta Pessoal Por favor É que você tem que entender isso Que a coisa não tem nada pessoal Não tem nada de pessoa Para pessoa De homem Estou dizendo Eu tenho Eu tenho Assim Eu sou imbuído Do espírito Do criador Para detectar Que a besta Ela vai sempre atacar Com os de casa Ela não ataca Com os de fora Ela 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 quer atacar Justamente com aquele que Com aquilo que ela sente Que ela Por exemplo Desunião Ou se ela conseguir Implantar Desunião Entre o povo de Arrocho Que a gente está pregando União Se ela conseguir Implantar No meio do povo de Arrocho A desunião Por exemplo Eu pegar aqui O pessoal que gosta de mim Que vê meus vídeos E começar a falar assim Olha pessoal Não assistam Veja bem É uma ideia Se eu começar a falar assim Não assistam O vídeo do canal Levando a promessa Ou eu chegar aqui E ficar falando De segundas intenções Do canal Levando a promessa Só porque eu não gosto Da pessoa Só porque eu acho Aquela pessoa Que ela me desobedeceu Ou aquela pessoa Sei lá De alguma forma Me deixou chateado Então eu usar Desse artifício Eu já estou fazendo A vontade do mal Porque o mal Gente Ele quer dividir Ele quer destruir Só que nós A gente acaba Não percebendo Que ali está A energia do mal Na igreja A gente sempre falava Quando a pessoa Quando eu fui pastor A gente sempre falava Quando o diabo As ciladas do diabo A gente falava As ciladas do diabo Por exemplo Você que estava Se relacionando Com uma pessoa Que era casada No sapatinho Ninguém está vendo Mas aí você Não está vendo O mal Que está acontecendo Ali Você não está Percebendo Que da mesma maneira Que você está Traindo O traído Ou o enganado Vai ficar contra você Lá na frente E vai ser um ódio Mortal para o resto Da vida dessa pessoa Porque ninguém Gosta de ser traído Gente Aí o que Que essa força Do mal faz Ela bota mais Bota mais lenha Na fogueira Ela incha Qualquer situação De discórdia E desavença Qualquer coisa Que vai fazer Que vai ser uma ignição Para ela Do mal Ela faz Esse ser faz Esse ser Está nas regiões celestes Ele age Em todos os planos Que você pode entender E Adão Deu essa legalidade Nós vamos ver Lá na frente Para esse ser Que tentou matar Esses dois anjos Que Samael Foi na luta Na busca dele Veja Gamael Disse Nathanael Estupefado O mestre Lúcifer Vem nos salvar Enfraquecido Gamael Limitou-se A erguer os olhos Sua expressão Era de desalento Por Samael E não ter A menor chance Contra A menor chance Contra O que se lançava A ele A besta Saltou Sobre Samael Com uma mola Que libera Toda a sua atenção Mas Samael Que é o Lúcifer Tá pessoal Desviou-se dela No último instante Para não ser esmagado E desferiu com Enoli Um golpe certeiro Contra a base Da gigantista serpente A qual passou Raspando sobre ele E foi aterrissar Fora do vale Pulverizando Meia dúzia De vulcões Sobre o seu peso Titânico Olha como é que Essa besta Era grande Gente Olha como é que Essa serpente Era grande E a besta É grande Tá pessoal A besta Que vai emergir No mar É um dragão Tá pessoal O mar Que levava O mar Que levava Que brotou Dos vulcões Arrasado Era inofensivo Para o monstro Contudo Mesmo não Valia Para a arma Forjada Nos quatro céus Um corte Pequeno Mas dolorosamente Profundo Queimava agora Debaixo da besta Redobrando sua raiva Aquela insegurante Criatura Que tinha A petulância De desafiá-lo Eu sou Metisóforis Falou a besta A sombra Renegada De Deus Olha aí gente Olha só Eu sou Metisóforo A sombra Renegada De Deus Então é uma sombra Né pessoal Então é uma sombra Então é O que Essa coisa Que ele comentou Que de tirar Na verdade Foi uma sombra Né De inveja E de ciúme Do Criador Olha só Que coisa Que coisa interessante Né Disse a besta Com uma voz Que fez tremer As fundações Da terra Aquele que se levantava Contra mim Pagará mil vezes Em tormento E agonia Isso a besta Está falando Isso está falando Para ele E está falando Para a gente Porque você Veja que Você está lutando Contra o sistema Esse sistema Do mundo Aqui Esse sistema República É da besta O Lucifer É o embaixador Da besta Você já vai entender Isso lá para frente Vamos lá Vai aprender Que a mão Do senhor Não era Sua prisão Serpente do mal Disse Samael Branindo com a espada Mas o seu abrigo Contra o filho De Enoli E a vingadora Eles Arremeteram Um para o outro Numa fúria Ensandecida A diferença de tamanho E agilidade Fazia com o Samael Um mosquito Diante de Medestófoli Ainda assim Ele conseguia Ferir a besta Em diversos pontos Com o sangue negro Brotando Dos pequenos furos O inimigo Serpenteava Para todos os lados Com um esforço Para atingir Samael Cada salto Cada rodopio Da besta Massacrava Montanhas Estremecidas Placas continentais E abria E soterrava Vales A batalha Mostrou-se longa E penosa A besta Sangrou De forma Abundante Mas nunca fatal Samael Vencido pela exaustão Acabou derrubado Por uma Cabeçada do monstro O impacto Das suas costas Contra o chão Rochoso Deu-se de fronte A frenda Onde o Natanael E o Gamael Estavam E fraco demais Para fugir A queda de Samael Foi tão forte Que boa parte De suas costelas Se partiram Anjo não tem costela E Enoli Caiu Sobre o seu alcance A espada Que ele tinha Tá Enoli Samael Provou Uma dor Intensa Que faz a luta Para se manter Acordado Com um sorriso Debochado A besta aproximou-se Lentamente Do primogênito Saboreando Cada momento Que antecedia O golpe final Ela baixara A mandíbula Fétida Para devorar Samael Samael Quando de repente Gritos Vindo de trás Fizeram virar-se Doze anjos Dos ferreiros Da cidade Prateada Tendo à frente Seu líder Leviatã Vinham Numa carga Insana Conta bestra Eles Eles Empunhavam Um tipo De lança De três pontas Que o próprio Leviatã Criara E dera O nome De tridente E eles Arremessaram Os seus tridentes Num ataque Desesperados Todavia Esses não Possuíam O corte Da poderosa Enole Batendo Inutilmente Contra a grossa Escama Do inimigo Sem causar Um arranhão Sequer Corajoso Mas temerários Antes passaram De algozes Vítima Um após o outro Metistóforo Estraçalhava-os Entre as suas Presas Grotescas As essências Dos ferreiros As cendiam Para longe Daquele mundo Direto Do seu merecido Repouso Junto a Deus Quando Estavam Apenas Levietã Encorralado Quando restava Apenas Levietã Encorralado Numa parede De destroço E a lava Flamejante Do que antes Ele fora Um dos Vocões Esmagado Com a besta Samael Reunindo as Forças Que lhe restavam Pôs-se de pé E tornou-se E tomou Um tridente Caído História Grande Pessoal Metistóforo Libradou Samael A besta Voltou-se Para Samael No momento Em que Este lançou O tridente A arma Atravessou A córnea Do inimigo Desapareceu Inteira Dentro Dela Cegando Irremediavelmente Do olho Esquerdo Pego De pressa Pela dor Lacidante Metistóforo Mergulhou Nas profundezas Da terra Abindo Atrás De si Um enorme Buraco Sombrio A qual Não conseguia Enxergar O fundo Samael Dobrou-se De joelhos A urina Física E mentalmente Liviatã Pouco junto Deles E preocupado Eu vou Ficar bem Disse Samael Vá ajudar Camael E Natanael Sim mestre Disse Liviatã Seguindo-se Para a fenda Na rocha E Liviatã Ajudou Os dois anjos Para fora Passando próximo A Samael Liviatã Então colocou Para além Da região Vulcânica E retornou Trazendo Uma generosa Poção De água Fresca Em suas mãos Na forma De guia De cuia E Natanael E Gamael Beberam a água E revigoravam-se Liviatã Providenciou O mesmo Para Samael O qual Então se levantou Com firmeza Demonstrando Que a sua Altivez A habitual Não o abandonaram Por isso Que traga Meus assistentes Aqui Ordenou Samael Sem desviar O olho Da beira Do abismo Criado Por Mestófoli Que ocupava Agora Boa parte Do vale Que eles Venham Com quantas Ferramentas De construção Puderem carregar Liviatã Sentiu Partiu Em um Bate de asa Samael Recolheu Uma vala De uma vala Embanhou-se De volta A sua cintura Que era A Enoli E com as Suas mãos Nua Rasgou Tiras De tecido Do seu Manto Para servir De bandagem Aos ferimentos De Gamael Os três Serafins Aguardavam O decorrer De um dia Em uma noite Completo Sob a constante Tensão De que a besta Emergisse Da sua gigantesca Coba Para atacá-lo Contudo o inimigo Não deu sinal A alvorada Trouxe Gabriel Levatã Seguindo pelos Doze assistentes Samael Encabeçado pelos Mais proeminentes Deles E seu primeiro Secretário Belzebú Um serafim De cabelo Vermelho E olhar severo Conhecido pela Serenidade Disciplina Fidelidade Integral Do príncipe Regente Então Belzebú Encohece Esse demônio Chamado Belzebú Era um dos Principais Homens De Lúcifer Do Ser Lúcifer Belzebú E os demais Todos esses aí Que lutaram Se tornaram Contra o criador Todos esses anjos Valentes Eles se tornaram Contra o criador Mais tarde Belzebú E os demais Desgarrados Dezenas de ferramentas De mais variado Tipo e tamanho Enquanto Gabriel E Leviathan Vinham Ter com Samael E Nathanael E Kamael Que são os cinco Os mais poderosos Vamos falar Do que vocês entendem Que era Os anjos Que você entende Que era Era O Uriel Gabriel Uriel Gabriel Miguel Rafael E o Lúcifer Esses são os cinco Mais poderosos Que lutaram Contra a besta Os quatro céus Celebraram a vitória Mestre Lúcifer Disse Gabriel Eu comuniquei Pessoalmente O seu sucesso Ao criador E ele pediu-me Que tranquilizasse Com toda a sua gratidão O amor do primogênito Aquelas palavras Encheram de alegria E orgulho O coração de Lúcifer Samael Obrigado Agradeceu Samael Contudo A besta Não foi eliminada Apenas ferida Temo que ela possa Se erguer E espalhar terror Pelo universo Beuzebú Aproximou-se dele Essa foi a primeira luta Do Samael Com a besta Beuzebú Aproximou-se dele Meu príncipe Disse o primeiro secretário Fazendo uma reverência A Samael Veja bem Por que esses anjos De guerra Ficaram Do lado de Lúcifer Por causa da batalha Nessa batalha Lúcifer lutou Teoricamente Sozinho Contra a besta Para salvar Dois Seres celestiais Então esses dois Ficaram com Um débito Porque se alguém Salva a minha vida Eu vou ficar no débito Com ela Entre aspas Porque isso é uma história Do Diego Hipólito Para você ter uma noção Mais ou menos Uma noção Do que houve lá em cima Antes da terra ser criada Isso aí Antes do homem ser criado Tudo isso aí Que eu estou falando Aconteceu Antes do homem Ser criado Aí Beuzebú Esse Beuzebú Ele está em tudo Quanto é lugar Aqui na terra Esse Beuzebú É o príncipe dos demônios O Beuzebú É o braço De Lúcifer É Beuzebú O braço É o de Lúcifer Beuzebú Nos odeia Sabia Você imagina Esses anjos todinhos Que lutaram contra essa besta Lutando contra a gente Nós somos muito mais Teoricamente Nós somos em desvantagem Porque somos Nós somos carne Mas o nosso espírito É mais forte do que eles Pessoal O menor dos homens É mais forte do que eles E o homem tem medo deles Não é para a gente ter medo Quem está com o Yahushua Não precisa ter medo Porque o Yahushua Ele veio justamente depois Para o Yahushua Ele já tinha Quando o criador falou Haja luz O criador já tinha Já tinha feito O Yahushua Você vai entender isso Lá para frente Que a história é sensacional Meu príncipe Disse o primeiro secretário Fazendo uma reverência A Samael Seus servos Aguardam pelo seu comando Olha só Vai vendo O que vai acontecer Então ele já ali Ele já estava né Já sentindo Pô ele foi para uma batalha Ele estava diante Do ser que o pai O aprisionava E ele estava diante De todos os anjos Dizendo assim Eu estou lutando É mais ou menos Por exemplo Eu aqui que estou Botando a cara para falar Do nome de Yahushua O povo de Yahushua Não faz vídeo Não bota a cara para falar Mas assim Eu venho aqui na rede Eu tenho o Deni Tem alguns outros irmãos Aí que falam De Yahushua Porque a coragem Ela está dentro Daqueles que servem ao Criador Porque Nós não somos mais Do que vencedores Nós somos mais Gente em tudo Nós somos mais Por isso que a palavra De Deus se cumpre Para a gente E as pessoas pensam Quando elas entram Para a igreja Quando elas vão Para Jesus Elas aceitam Jesus Não vai ter Não vai ter luta Não vai ter batalha Gente Tem batalha Tem luta Luta mesmo Falar uma coisa Para você Falar uma coisa Para você Nós teremos que lutar Contra demônios E anjos caídos Lutar Os 144 mil Que a escritura diz Vão lutar Gente Não sei Alguns defendem a tese De que os 144 mil Serão virgens Pessoas virgens Que não tiveram sexo Que não se envolveram Com ninguém Correto É uma tese legal Mas tem Eu sempre coloco Aqui gente Os dois lados Para você refletir Mas aquelas pessoas Que aceitaram E a ruxua Elas se tornaram Crianças Elas se tornaram Limpas Aquelas que aceitaram De fato De verdade Então essas pessoas Que tem a mente limpa O coração limpo Podem ser usadas Pelo pai Para lutar Contra os demônios Enquanto esses anjos caíram Eles não podem ter Nenhuma coisa Que os demônios Possam usar Contra eles Algum pecado Que os demônios O demônio O mal Ele se alimenta Dos nossos erros Das nossas falhas Porque os nossos erros E as nossas falhas Nos afastam de quem? Da luz do Criador A gente tem que estar Sempre perto da luz A luz está sempre Com quem se afasta Do pecado Você se afastou Do pecado A luz está contigo Não importa Se está na igreja Você se afastou Do que é errado Você faz as coisas certas Você ama o próximo Você faz A sua obra social A sua caridade A luz está próxima De você E não as trevas Forte isso que eu estou falando Você vai bater de frente Com pessoas que pensam assim Só as pessoas Que estão com a linha roxa Que vão ser protegidas Pelo Criador Negativo Negado essa última linha As pessoas Que fazem o bem Aquelas que amam O Criador E amam o próximo Porque quando você Ama o próximo Aquele que você está vendo Você também tem condição De amar ao Criador Por isso que a roxa Falou Se você ama Quem te ama Você faz bem Você tem que amar Teu inimigo E teoricamente Gente Quando a roxa Vinha aqui na terra O juda pensava Que ele vinha Como um general de guerra Para matar todo mundo Para matar o César Para matar o Herodes Para matar o Sinedrinho Para libertar o povo Da opressão Desse governo Todo governo Todo governo Todo governo Tem a mão De Terron E de Lúcifer Neve Todos As ordens Vêm Do subsolo Do subterrâneo Da Deep Web Lá de baixo Porque lá O príncipe das trevas Está lá O inferno Que ele cortou a cabeça Do Terron Está prendendo ele Lá embaixo Na terra Então as ordens Vêm de lá Para tomar conta Desses governos Que estão aqui em cima E não adianta você Fazer protesto Vamos fazer Vamos fazer baixo assinado Eu vejo tantas pessoas Vamos fazer baixo assinado Lá contra isso Contra aquilo outro Posso falar uma coisa Para você que está Olhando os seus olhos Não vai adiantar nada Pessoal Não vai adiantar não Vocês tem que crer Na providência de arro Aí sim Ele pode fazer Com que tudo dê errado Para eles Que atrasem Um documento atras Que o plano deles Dê tudo errado Que o plano deles Estão dando errado Porque não é a vontade Do homem É a vontade do Criador Pela vontade Da besta E dos homens Que estão trabalhando Para ela aqui A terra já estava Toda dizimada Porque olha O que vem acontecendo Porque a gente Não pode falar Aqui abertamente Um décimo Do que está acontecendo Contra os seres humanos Contra você Contra você Que está aí E além disso tudo Que está sendo feito Contra a gente Os nossos irmãos Também acham Que estamos lutando Contra ele Acho que nós Estamos fazendo Um Uma rebelião Um complor O próprio Foi a besta Foi a besta E o Lúcifer Eles são os dois Grandes arquitetos Desse sistema Que aprisiona O ser humano Porque quando o ser humano Começar a entender Quem é ele Que você representa Meu pai de céu Quero nem Estar nas peles Desses demônios Meu príncipe É pulverizado Na luta Com o metistópolis Uma torre fortificada Por moralha Paliçadas Que nos permitem Quando ele Ele faz as coisas Ele faz as coisas Com estratégia Com expertise Com quem sabe O que está fazendo Esse governo Todo república Foi um governo Criado e arquitetado Por ele E ele sabe direitinho Como fazer Por exemplo Nós temos direita Nós temos esquerda Nós temos centro Nesse governo república E dentro desse governo Nós temos A democracia Dentro desse governo Nós temos o comunismo Dentro desse governo Dentro do governo da república Não é na monarquia não É dentro do governo República Tem monarquia Tem ditadura Tem comunismo Tem a Tem a democracia Tudo dentro do governo Comunismo Que tem direita Esquerda E centro Então ele criou Tudo esse sistema Que é estilo Uma pirâmide Uma pirâmide Quando a direita A direita não está A esquerda não está E o centro segura Mas na luta Dos dois Tu pode ver Que nesse sistema República O O socialismo Ele luta muito Com o capitalismo Socialismo Capitalismo Tudo que é ismo Vem do abismo Olha só Para você entender Como é que vai funcionar Isso aí Tudo que é ismo Vem do abismo Então quando um cair Quando esses dois caírem Estão lutando Então assim O socialismo O socialismo de Lula Teve aí Para todo mundo E o capitalismo Do nosso Bolsonaro Ele está mostrando Em capitalismo Você sabe que O ser humano Tem mais Quem trabalha mais Então produziu Ele vai ter mais O socialismo não Todo mundo tem que ter Um pouquinho O governo Pega e distribui Tudo um pouquinho Para todo mundo O capitalismo Libera ali A iniciativa privada Para poder Ter cada vez mais É o que acontece Quando essas pessoas Escravizam todas as outras pessoas Através de cartões de crédito Assim gente É muita coisa De carnês De carnês de pagamento Vê que essas empresas Elas lutam para você Se endividar Faz questão De você pegar Vamos supor um dinheiro Pegar Vamos supor um banco Você pegar 10 mil reais Para você pagar Daqui a 10 anos Porque eles sabem Que daqui a 10 anos As coisas vão mudar Então eles vão te prender Ali você vai estar escravo Daquela conta ali E aí com isso Você vai ter que trabalhar mais Você vai ter que se meter Lá na empresa Fazer hora extra Dobrar E aí Quando você vai fazendo Para você melhorar Você tem que ter estudo E para você ter estudo Você tem que ter capital Como você está todo enrolado Você acaba sendo Ficando escravidado Escravizado por esse sistema E você nunca sai Da escravidão Você acorda 5 horas da manhã E vai dormir 10 horas da noite E aí você só vê A cor da liberdade Quando você está Ou tem um feriado Grandão Que é a colher de chá Que se não trabalharia Desesperadamente Ou quando você é demitido Quando você fica desempregado Quando na verdade O recurso que tem nesse mundo Dá para todo mundo viver bem Sem aquilo que precisa de trabalho Todos trabalhariam Não por obrigação Mas por prazer Por exemplo Eu teria o prazer De Eu faço Eu sou eletricista Eu trabalho com Fui encarregado de operações Emissão de notas fiscais Recebimento de notas fiscais Fui supervisor de segurança Fui bombeiro civil Não fui não Eu sou Segurança diária patrimonial Fiscal patrimonial Então assim São várias funções Que eu tive Que eu tenho Que vai fazer Faria com que Num outro regime Eu pudesse Prestar os meus préstimos Meus serviços Para muitas outras pessoas O que se chama Eles de ação social Quando as pessoas Cortam o cabelo Faz uma barba Quem é dentista Arranca o dente Enfim Deveria ser esse o governo Do criador De ajudar o próximo Mas Esse governo Ele é república Ele disfarça De vez em quando De vez em quando Saiu uma ação social Porque ele não pode Deixar de fazer o bem A gente tem que fazer o bem Vamos seguir Você príncipe regente Apontado por Deus Meu irmão Disse Gabriel Sua presença Na cidade de Brasileira É imprescindível Ele tinha que ficar Na cidade de Brasileira Mas ele resolveu Ficar nesse posto avançado Que ele criou Porque ele já virou Uma coisa pessoal Ele matar O terror Tá pessoal Deus te incumbiu Da sagrada missão De proteger a criação Do fragelo Da besta Essa é a minha Única prioridade Agora Disse Samael Mas você acha Aconselhável Permanecer aqui sozinho Ponderou O Leviatã Esse Leviatã Gente Não é o dragão Não tá pessoal É um anjo Eu não estarei só Esclareceu Samael Após concluída a torre Manterei aqui Meus assistentes Com a minha guarda pessoal Que eram os luciferianos Tá pessoal Eu posso ficar Para forjar As armas necessárias A defesa Afirmou Leviatã Sua presença Será muito Apreciada Irmão Além disso Você mostrou Que pode ser valioso Numa luta Samael Pousou a mão esquerda Sobre os ombros De Leviatã E Leviatã Segurou-lhe de volta O braço Esticando no sinal De uma união Forjada na batalha Olha aí Olha aí gente Olha só E vamos embora Enquanto minha missão Durar nesse mundo Você estará encarregado Dos quatro céus Disse Samael Para Gabriel Eu tenho todas as confianças Na sua liderança Irmão Tudo é liderança Obrigado Disse Gabriel E não havia orgulho Ou ambição Em Gabriel Olha Não havia orgulho E nem ambição Duas coisas Que aconteceram Olha Orgulho E ambição Orgulho E ambição Essas forças Que permeiam Que dão forças Ao Ao A energia do mal A que chama de Terron Ou a deusa das águas primas Como você queria chamar Não é diabo Tá pessoal Não é o diabo O diabo foi o Samael O mesmo não podia Ser dito por Samael O qual tomou Aquela situação Como oportunidade Perfeita E finalmente Reinar no mundo Em que tanto cobiçava Então ele tinha Essa cobiça Beuzebú Ajude Gabriel A levar Natanael E Gamael De volta ao primeiro céu Disse Samael Lá esses poderão Recuperar força Sim meu príncipe E avise-me Aí Eu vou pular Essa parte Porque os anjos Não tem mulher Tá gente Essa aí Essa é a história O Gabriel decolou Apoiando O Camael Em seus braços Beuzebú Fez o mesmo Para Natanael E Samael Pena de tranquilidade Ali estava soberano Preparando A nova investida Aparentemente Ele estava fazendo A vontade do Criador Aparentemente Mas ele já estava Com a soberba No coração dele Ali nesse momento Que ele venceu O Amistófone Com a espada Que foi forjada Que foi forjada Para ele A soberba Já estava no coração dele Já estava se achando Que podia enfrentar Um ser da dimensão Do Criador Olha a ideia Vai vendo a ideia Porque você vai ver Por que é que ele caiu E por que é que ele se tornou O Lúcifer E o Satanás E por que é que ele desagradou Ao Pai E desagradou muito A Yahu Yahu sentiu muito A ponto de criar Um outro ser Chamado Yahushua A alma dele Para poder comandar E cumprir O plano Do Eterno Aqui na Terra E com os seres celestiais Porque Yahushua É reverenciado Entre todos os anjos Yahushua Ela deveria ser O Samael Mas não é ele não Agora é Yahushua Não é Jesus não Yahushua é um Deus Criado por essa besta aí Para enganar a humanidade Fique conosco Fique atento Não perca nenhum capítulo Não perca Porque está bom demais Lúcifer O primeiro anjo Não perca Paramos na página 41 Tá bom gente? Um forte abraço Hoje à noite Teremos nossa live A partir das 19h Vou estar mensurando Alguma coisa aí Disso aí que nós estamos falando E olha Aguardo você O negócio está bom Pessoal Continue Divulgue esse vídeo Ele está na sequência Esse vídeo está na sequência Pode ir lá na nossa playlist Pega uma Tem um rapaz aí Um irmão Deixa eu antes de terminar Falar com vocês Que ele está fazendo uma maratona Maratona São 958 vídeos Ele está vendo Ele está vendo Todos os meus vídeos Que bom né pessoal Ele está vendo todos 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 Se você puder também Fazer essa maratona Faça Pega lá do início Pega todos os temas Que eu estou colocando E vai vendo pessoal Para você ver Para você Você vai ter uma base Tudo que eu tenho Eu aprendi Tudo que eu aprendi Eu estou colocando para vocês Tudo Tudo A base toda que eu aprendi E agora eu estou lendo Junto com vocês E agora vai ser melhor ainda Porque eu não vou ficar Falando muito Eu vou pegar os apócrifos E vou falar com vocês os apócrifos Você vai ler juntamente Comigo Os apócrifos Vai ser muito legal Tá bom Então hoje às 19h Nós teremos a nossa live A nossa live está crescendo Um abraço aí Para o nosso irmão João Do Quebrando a Raiz O meu amigo também O Maurício Zuberman Que ele está conosco também Um forte abraço Você se puder assisti-lo Ele tem batido de frente Contra o sistema Ele tem uma área mais radical O Maurício O Maurício Ele dá pancada mesmo Ele fala mesmo O Maurício O João também De vez em quando Fala um pouquinho Eu já sou mais acometido Porque eu prefiro Eu prefiro gente Contar a história Contar a história Para vocês Porque vocês O que O O Lúcifer O Lúcifer O Lúcifer se apresentou Para ir a roxo E mostrou Está escrito E a roxo também falou Está escrito aqui Então Quando você se alimenta Da palavra Você se torna forte Você não se torna Um seguidor de arroxo A fraco Qualquer coisinha Eu vou largar a roxo Esse povo Esse povo é muito Que zumbi Esse povo é muito problema É gente É isso mesmo Quanto mais briga Mais encrenca tiver Um falando mal do outro A gente sabe que O poder do pai Se aperfeiçoa Nas nossas fraquezas Pega Pega a visão Pega a visão Está bom gente? Está legal? Deixa eu ver aqui Deixa eu Parar aqui